Exatamente, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, os Srs. Deputados, cumprimentar o Sr. Ministro. O Sr. Ministro quer fazer duas questões, uma em relação ao IP-8 e outra em relação à ferrovia, na linha do Lenters. Peço desculpa, Sr. Presidente, estou a ouvir-me em eco. Muito obrigado. Relativamente ao IP-8, Sr. Ministro, aquilo que lhe quero questionar é se vai o Governo apenas lavar a cara das estradas nacionais que neste momento empresta o seu traçado ao IP-8 e fazer as variantes de Brinjel e de Figueiredo Cavaleiros ou se vai concluir aquilo que está projetado, nomeadamente as obras que estão suspensas, se vai concluir essas obras construindo aquilo que é o IP-8 com um traçado autónomo na ligação entre Sines, Beja e, posteriormente, a Vila Verde de Ficalho, servindo desta maneira esta região, este território, portanto, para a operada de vias de acesso, nomeadamente até servido com umas estradas bastante degradadas, nomeadamente as estradas nacionais que agora dão o seu traçado, emprestam o seu traçado ao IP-8. Depois quero questionar relativamente à ferrovia, aquilo que tem a ver com a linha do Lenters. Sr. Ministro, de facto, a IP já veio esclarecer que se tratam de projetos de execução, aquilo que está projetado para concluir as obras em 2027-28, na melhor das hipóteses, se tudo correr bem, segundo a IP, ou seja, a conclusão não da ligação entre Casa Branca, Beja e Beja à linha do Sul, mas sim a construção do ramal de Beja. Porquê? Porque não está equacionada, desde logo, a concordância, antes de Casa Branca, da linha do Alentejo com o Corredor Internacional Sul, permitindo que exista uma efetiva ligação entre o Porto de Sines, Beja, ligando a Évora e ligando à Europa, nomeadamente através do Interland, favorecendo aquilo que são a disponibilização de canais relativamente, quer à linha do Sul, quer relativamente ao Corredor Internacional Sul. Nesse sentido, Sr. Ministro, quero lhe perguntar... Obrigado, Sr. Deputado. Porquê é que não avança com toda a construção da linha do Sul, eletrificando a linha do Alentejo, perdão? Muito obrigado. Muito obrigado. Mas vai, não vai. Muito obrigado, Sr. Deputado.